Hoje a gente vai falar de uma língua que junta Presidente Altino, da minha querida terra natal Osasco, com Kim Kardashian. Vamos falar de uma cultura milenar, de um alfabeto próprio e de uma história riquíssima. Vamos falar de conflitos, vamos falar de genocídio e da história de resistência admirável de um povo que vive no mundo inteiro. Bem-vindos ao Babel, esse podcast de diversidade linguística. Meu nome é Bruno Guidi e depois de um tempão ausente dos nossos episódios regulares, eu voltei e volto muito bem acompanhado. Vocês devem conhecer o nosso convidado do episódio de outros podcasts e carnavais, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Diz aí, Heitor Loureiro, um pouco de você. Fala Bruno, olá ouvintes do Babel. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouco da Armênia, do alfabeto armênio, da língua armênia e desse povo tão rico, com uma cultura tão interessante e ainda pouco falada, pouco conhecida aqui no Brasil. Então vamos conversar um pouco nos próximos minutos sobre a língua armênia e toda a complexidade e riqueza desse idioma. Boa. Muito obrigado, Heitor. E vamos aí. O assunto de hoje é Armênia. Boa. Boa. Para abrir os nossos trabalhos, então, vamos começar com algumas informações básicas. Quantas pessoas falam o armênio e onde elas estão? Se o armênio também é língua oficial e em quais lugares? Bom, começar pelo mais fácil, o armênio é língua oficial na República da Armênia. É uma pequena república, um pequeno país, o Cáucaso Sul, ali entre Geórgia, Azerbaijão, Turquia e Irã, onde vivem mais ou menos 3 milhões de pessoas, 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. E na maioria, na grande maioria dos casos, essas pessoas falam, tem o armênio como língua mãe, como língua materna. Mas o armênio também é o idioma oficial da República de Arzar, ou República de Nagoro Karabar, que é um país reconhecido por ninguém, de maioria, populacional armênia, que fica dentro da República da Azerbaijão. É um território disputado pelos dois países, um território em guerra, um conflito que foi descongelado no ano passado, se a gente pode falar assim, e que a gente pode também conversar um pouco melhor mais tarde. Mas nessa pequena república de 200 mil pessoas, ou talvez um pouco menos, também se fala o armênio como idioma oficial e russo. Mas o mais interessante é que aqui a gente está totalizando, vai, 3 milhões de pessoas, mas o armênio também é o idioma materno, o idioma que as pessoas falam em casa, pelo menos, de mais umas 4 ou 5 milhões de pessoas na diáspora armênia, que vai abranger desde Rússia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, França, Grécia, Egito, Etiópia, Austrália, e por aí vai. Então, a armênia tem também, o idioma armênio tem também, a língua armênia tem também uma série de falantes, um número gigantesco de falantes no mundo inteiro, o que faz com que seja uma língua que tenha várias variações e formas próprias de expressar e dialetos por conta dessa ocupação geográfica ao longo da história. Então, quando a gente pensa na classificação da língua armênia, a gente tem que é um grupo de línguas que vai direto do tronco das línguas indo-europeias. Eu já falei bastante um tanto sobre esse tronco, porque a gente tem a nossa série de episódios do Histórias da Torre, que são sobre o indo-europeu. Mas a gente já falou também de várias línguas indo-europeias aqui no Babel, nos nossos episódios, como, sei lá, por exemplo, russo, gaélico, enfim. Temos o galego, a gente tem vários episódios. Pois bem, o que chama atenção aqui é o fato de que a língua armênia é de um ramo isolado do indo-europeu. Ou seja, não tem parentes tão próximos da língua armênia que a gente tenha registro. Não quer dizer que eles não tenham existido. E para comparar, eu só vou trazer um exemplinho aqui para isso não ficar muito solto. O português, por exemplo, está no grupo das línguas ibero-ocidentais, que, por sua vez, está no grupo das línguas românicas ocidentais, que, por sua vez, é uma subdivisão das línguas românicas, elas que são uma subdivisão das línguas latino-faliscas, que são um tipo de línguas itálicas, e essas, sim, constituem um subgrupo do indo-europeu, assim como as línguas armênias. Então, a gente está falando aí de uma língua que a gente tem menos registro histórico da deriva linguística, e, na verdade, a gente também tem muito mais consistência histórica no desenvolvimento da língua armênia. Se a gente comparar com as línguas latinas que vão dar no português, a gente tem muito mais registro das mudanças, mas também muito mais mudanças ao longo do tempo. É como comparar um galho com muitas ramificações com um galho que está direto ligado ali no tronco anterior. No entanto, isso, de novo, não é para significar que, necessariamente, o armênio é mais parecido com o proto-indo-europeu, não é nem um pouco isso. Na verdade, isso significa, basicamente, que a história das divisões que levaram até o português é mais recente e bem documentada. E do armênio, provavelmente, não tem tanta documentação sobre as línguas anteriores. E é isso, tá? Esse é um ponto importante. E existem teorias que falam que a língua armênia não é tão isolada assim. Então, você vai ter teoria que vai ligar a língua armênia com as línguas proto-helênicas do grego ou com as línguas proto-indo-iranianas, ali da região que vira o persa, e até teorias que vão ligar com as línguas proto-balto-eslávicas, que aí seria com o russo, por exemplo. Mas não há consenso científico entre os linguistas sobre qual seria essa ligação e nem com qual desses grupos que estaria ligada. Mas, vou repetir para fixar. A língua armênia é uma língua indo-europeia de uma subdivisão do indo-europeu que é isolada. Então, vamos falar agora um pouquinho de história. Música 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 Bora lá. Então, Heitor, aqui, cara, é o teu momento, tá? E a gente, eu vou só sentar aqui para ouvir a aula. Mas eu queria mesmo trazer, assim, começar até com uma pergunta, que é... A gente fala de língua armênia, mas a gente lê, quando vai ler sobre a língua armênia, a gente vê que são duas línguas. Então, língua armênia ocidental e língua armênia oriental. Então, eu queria até aproveitar para deixar, nessa sua aula sobre a história do armênio aí, que você também trouxesse um pouco sobre a história dessa divisão, e aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre a parte linguística disso. Certo. O preâmbulo que você fez, falando do próprio União Europeu, ele já dá uma bela ajudada aqui na minha contextualização, porque ficou muito claro na sua explicação que esse lugar do mundo que a gente está falando é um lugar de contato. Contato entre culturas, entre povos, esses contatos nem sempre são gentis. Muitas vezes são contatos violentos e contatos que envolvem assimilação, obrigação de determinada cultura sobre a outra, determinada língua sobre a outra. Os armênios, eles estão nesse coração do mundo, como chama o Peter Frankopan, historiador norte-americano. E nessa região do mundo, basicamente Cáucas, Ásia Central, Ásia Menor, e uma parte do que a gente chama hoje de Oriente Médio, nós temos sucessões de ocupações, de povos que se estabelecem, vão embora, e são dominados, e dominam. E os armênios, eles permanecem mais ou menos naquela região, ainda que sob julgo de um povo ou de outro, eles permanecem de uma maneira mais ou menos homogênea, mantendo alguns traços característicos que a gente consegue voltar a 3 mil anos na história e perceber uma coerência, ou pelo menos um link, desses povos de 3, 3.500 anos atrás com os armênios atuais, contemporâneos. E nesse sentido, aqui já avançando para a era cristã, a gente tem que entender o papel da igreja armênia como uma instituição que de alguma maneira vai tentar preservar ou garantir a existência de uma identidade armênia dentro desses diversos impérios que vão se suceder na ocupação de uma região histórica armênia. E aqui a presença persa é muito importante, seja lá qual dinastia dos persas que a gente está falando, os partos, depois os façanidas e tantos outros. Também interessante falar, e você disse isso na sua explicação, que o persa e o armênio têm alguma ligação, sim, inclusive em palavras que são semelhantes dos dois idiomas, ou idênticas, como o azad, que é o exemplo que eu sempre dou, que é a liberdade dos dois idiomas, ou mesmo a partícula iã, o sufixo iã dos sobrenomes armênios, que denota a origem, vindo de ou filho de, é um sufixo iraniano. Isso vem do persa. Então, nesse sentido, é interessante entender esses contatos, entender que tudo bem, a gente vê lá o desenho da árvore do indo-europeu ou armênio como um galho separado, mas quando a gente vai parar e analisar os idiomas da região, ou o albanês caucasiano, por exemplo, a gente vai vendo várias semelhanças, ou termos de comparação do armênio com esses idiomas da região. Idiomas muito presentes e fortes hoje, como o farsi, o persa, e idiomas basicamente mortos, como, por exemplo, o albanês caucasiano, ou o ud, que é também um povo que ocupa hoje parte do Azerbaijão. Mas, enfim, com a era cristã, como eu estava dizendo, a gente vai ter a criação de alfabeto armênio, que a gente pode conversar um pouco melhor mais tarde, e a gente vai ter o estabelecimento de uma espécie de armênio padrão, que é o chamado grabar ou trapar, o armênio clássico. É o armênio estabelecido pela igreja e o armênio que vai ser usado nos rituais litúrgicos, nas escrituras, na Bíblia, etc. E é mais ou menos, a partir do trabalho da igreja, que essa língua vai se espalhar, essa padronização do armênio vai se espalhar nas diversas vilas e cidades que os armênios ocupam, seja no Império Persa, seja no Império Otomano, seja no Império Russo. É lógico que determinada, cada região dessa vai ter o seu próprio dialeto local, a sua própria forma de se expressar naquela região, em misturas dos idiomas locais. E isso vai andando ao longo da história, chegando mais próximo dos nossos tempos, até mais ou menos o século XVIII, século XVII para o século XVIII, que daí a gente vai ter dois centros muito importantes para os armênios. Quando eu falo centros importantes para os armênios, eu estou falando de cidades que são importantes do ponto de vista comercial e cultural para os armênios. E essas cidades são Constantinopla, ou os armênios chamam de Polis, ou seja, a cidade, como os gregos de Polis, ou seja, para os armênios é Bolis ou Polis. Eles vão, até hoje, não se referem a Istambul como Istambul, se referem como Bolis. Porque para eles a cidade é aquela, não tem outra cidade no mundo, das outras que precisam de nome. Constantinopla é a cidade, acabou. É um pouco como Medina, em árabe, a mesma lógica. E a outra cidade importante para os armênios é Tiflis, que hoje é Tbilice, capital da Geórgia. Então, são as duas cidades onde há uma... Vou chamar aqui de burguesia, viu? Uma burguesia armênia muito forte, com dinheiro, com vontade, com poder, com alguma liberdade, nas suas sociedades receptoras, seja o Império Otomano, seja o Império Russo, na sua porção caucasiana, que conseguem estabelecer escolas, imprensa, livrarias, e que têm uma vida intelectual a partir daí. Então, quando a gente tem o estabelecimento desses dois polos, desses dois centros, um em Constantinopla, atual Istambul, outro em Tiflis, atual Tbilice, na Geórgia, nós vamos ter a padronização de dois dialetos, do dialeto ocidental da língua armênia, que é o idioma armênio, com as diversas adições que os armênios vão fazendo com o tempo, baseado no turco, baseado no árabe, baseado em tantas outras línguas, que, ao longo da história, essas pessoas vão se mudando das regiões mais interiores do Império Otomano para a capital, e lá estabelecem essa forma de falar o armênio como uma forma da intelectualidade armênia de Constantinopla, e o mesmo acontece na porção do Império Russo, com os armênios do Cáucaso, que, pouco a pouco, vão migrando para Tiflis ou Tbilice, que é um centro econômico importante daquela região, onde estão armênios que fazem negócios, inclusive negócios do petróleo, ligados a Baku, hoje no Azerbaijão, e ali eles também vão estabelecer suas escolas, suas livrarias, suas editoras, suas prensas, e vão estabelecer a sua forma de falar e a sua forma de se expressar como a forma padrão daquele centro. Então, a gente vai ter a criação desses dois dialetos do armênio, que, para ser didático, eu sempre explico que é como se fosse o português e o espanhol. Ainda que sejam idiomas diferentes, são inteligíveis, muita coisa parecida em termos de palavras, mas também muita coisa diferente, gramaticalmente são diferentes, mas um falante consegue entender o outro e consegue se expressar na sua língua, e o outro se expressar na língua dele, e a conversação vai. A rigor é uma língua só, o idioma armênio, mas com esses dois centros. É o armênio ocidental que se espalha pelo mundo por conta do genocídio armênio. O genocídio acontece no Império Otomano, portanto, na região onde os armênios falam armênio ocidental. Então, o armênio ocidental vai se espalhar pelo mundo por conta disso, por conta do genocídio, da grande diáspora que sucede o genocídio, e o armênio oriental vai ficar na região da Geórgia, da Armênia, do Azequil Bajão, do Irã, também do Iraque, e de outros espaços da Ásia. Então, de maneira, para começar a nossa conversa, eu explicaria, sim, para o nosso ouvinte, essa diferença dos dois dialetos do idioma armênio. Nossa, fantástico, cara. Bom, e acho que, assim, você toca em alguns pontos fundamentais, né, quando a gente fala aqui de... A gente sempre gosta de falar da história das línguas que a gente vai trazer e tal, e dos povos, né, especificamente. Quando a gente for falar da língua especificamente, eu vou trazer um pouco mais a questão dos dois dialetos, mas, enfim, nada muito novo, além do que você já trouxe. Mas eu queria saber, assim, um pouco, né, se a gente puder falar um pouquinho sobre o genocídio, a diáspora, e o armênio, essa história mais recente, talvez, assim. Pensando na língua, nas produções, enfim, antes da gente entrar e terminar essa sessão de história, o que você acha? Beleza, vamos lá. Eu acho que eu preciso começar essa história voltando a um ponto que eu já disse, que é falar que os armênios, eles viveram por séculos subjugados por impérios gigantescos. Então, assim, rapidamente a gente pode falar que o Império Persa, o Império Bizantino, depois os Seujúcidas, depois os Otomanos, os Árabes, o Império Russo, ou seja, potências da história global que ocuparam a Armênia, no todo ou em parte, ou dividiram a Armênia. Ou pior, fizeram da Armênia um Estado tampão. Então, isso também é algo muito interessante da história dos armênios, como que, por muitas vezes, eles dividiam, de alguma maneira, o Ocidente e o Oriente, os armênios do meio. Então, eu estou falando disso porque os armênios, eles permaneceram séculos sem ter um Estado, sem ter um reino armênio soberano. Existia, sim, mas, muitas vezes, vassalo ou do Império Bizantino ou do Império Sassânida e por aí vai. Então, chegando aos nossos dias, ou mais próximo dos nossos dias, ali no século XIX, nós temos a população armênia do mundo dividida entre três impérios. Império Otomano, Império Persa e Império Russo. A maior parte desses armênios vive no Império Otomano. É interessante a gente falar isso, porque a gente pensa, a Armênia hoje já pensa na parte do Cáucaso, portanto, mais próxima à Rússia, mas a maior parte desses armênios vivia no Império Otomano. A grande maioria desses armênios eram camponeses, viviam do pastoreio, da agricultura, no interior, na parte oriental do que hoje é a Turquia, que os turcos chamam de Anatólia Oriental, os armênios chamam de Armênia Ocidental. Também essa questão linguística interessante para a gente conversar. E uma intelectualidade e uma burguesia armênia presente nas grandes cidades, como Istambul, Esmirna, que hoje se chama Esmir, Gessária, que hoje se chama Cássere, ou Cesareia, na tradição latina, e na região da Cilícia, ou Kilikiar, que é uma região costeira, é o Mar Mediterrâneo. Faz bem aquela curvinha do Mar Mediterrâneo ali já indo em direção à Síria, para o ouvinte que não tem um mapa tão claro na cabeça. Enfim, os armênios, eles vivem, são súditos do sultão otomano. Lembrando que o Império Otomano é um império multiétnico, multicontinental, multireligioso, um império riquíssimo, e que é uma redução gigantesca tratar o Império Otomano como um sinônimo de Turquia ou sinônimo de Islã. Ele é muito mais complexo do que isso. Lógico que os turcos, muçulmanos, são a maior parte, o mais importante do Império Otomano, mas nós temos armênios, gregos, assírios, judeus, todos os povos dos Balcãs em determinado momento. Lembrando que os otomanos chegam nas portas de Viena e não conseguem derrubar os muros da cidade. Tentam por duas vezes. O norte da África todo é ocupado pelo Império Otomano até o Marrocos. No Marrocos, os otomanos não conseguem entrar. A região do Levante, ou seja, as províncias árabes do Império Otomano, ou seja, é um mosaico de povos, culturas, religiões e tudo mais. Os armênios são súditos do Império Otomano. E, nesse sentido, dentro desse grande ser político que é o Império Otomano, os armênios têm o seu idioma, a língua armênia, em alguns lugares. Por incrível que pareça, os armênios não falam armênia, muitos armênios não se expressam, não sabem ler e escrever em armênia, usam turco. Isso é muito próprio da região da Cilícia, que é justamente da região de onde vem a maior parte dos imigrantes armênios do Brasil, da região da Cilícia, região de Marache, Urfa, Zeytun, Adaná, Radjim, várias cidades e vilas que hoje têm até outros nomes, depois da República da Turquia ter sido proclamada. E, por muitas vezes, os armênios usam armênio e turco de maneira indistinta. Falam armênio com palavras turcas e nem sabem a fronteira de um idioma para o outro. Alguns armênios não sabem. Então, muitos armênios, inclusive, nessa região da Cilícia, ou mesmo em outras regiões do Império Otomano, eles escrevem em alfabeto armênio o idioma turco. Então, a gente tem Bíblia impressa em armênio, mas na verdade é turco, mas no alfabeto armênio. Lembrando que o turco otomano, o idioma turco otomano, ele não tinha um alfabeto, ele usava o alfabeto árabe e numa tentativa de reforma futura do idioma turco otomano, especulou-se que o armênio poderia ser usado como alfabeto, porque ele era muito mais, ele encaixava muito melhor no idioma turco otomano do que o alfabeto árabe ou latino, a gente sabe a aberração que virou o alfabeto latino na modernização do turco otomano para o turco moderno, mas esse também é papo para um outro episódio. Mas, enfim, então é isso, os armênios vivem no Império Otomano de maneira, com seus negócios, com a sua vida, totalmente ligados e totalmente adaptados à sociedade otomana, são súditos otomanos. Não estou querendo dizer que era tudo mil maravilhas, a gente sabe que não, nós sabemos que os povos não muçulmanos do Império Otomano tinham uma série de direitos, mas também de deveres distintos dos povos muçulmanos do Império, sejam turcos, sejam curdos, sejam circassianos ou tantos outros árabes ou tantos outros povos muçulmanos do Império, mas isso tudo vai chegar a uma situação dramática no século XIX, com uma série, uma crise de longa duração que o Império Otomano sofria. No final do século XIX, nós temos a ascensão de nacionalismos que vão tomar lugar nos Balcãs e vão fragmentar os Balcãs que eram possessões otomanas, e lembrando que o centro do Império Otomano é a região dos Balcãs, não é a região da Anatólia, porque, de novo, a relação do Império Otomano com a Turquia atual, mas o coração do Império Otomano é os Balcãs, e quando os otomanos perdem os Balcãs, eles ficam desesperados, porque eles veem a olhos vistos a crise do seu Império. E aí, nós vamos ter o nacionalismo chauvinista surgindo no seio do Império Otomano, então nós vamos ter aquelas teorias pan, nós temos, por exemplo, o pan-turquismo nesse momento, uma tentativa de união de todos os povos turcos, um grande Turquistão, desde o Turcomunistão até o que hoje é a Turquia, passando pelo Azerbaijão, e nesse sentido, os armênios estão no meio desse sonho pan-turquista, então esse é um movimento importante da gente levar em consideração. Ao mesmo tempo, os armênios, eles têm o seu nacionalismo também florescente nesse momento, está florescendo esse nacionalismo, e nesse sentido, eles vão criar partidos políticos, vão criar jornais patrióticos, livros, romances épicos nacionais, para tentar estabelecer uma identidade armênia ancestral completamente desvinculada dos turcos, e como eu estou dizendo para você, não é tão simples assim fazer isso, afinal de contas, eles convivem, bem ou mal, há 800 anos, então é difícil separar o que é uma identidade armênia do que é uma identidade turca, então isso tudo vai se tornando mais dramático ali na virada do XIX para o XX, quando nós chegamos no século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entra na Primeira Guerra ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, e vê nesse conflito a grande chance de recuperar uma série de possessões que havia perdido ao longo dos últimos séculos, sobretudo no que diz respeito ao Império Russo, que é o principal adversário do Império Otomano, seja na região do Mar Negro, seja na região do Cáucaso, e voa lá, os armênios estão no meio dessa briga, com muitos armênios inclusive lutando pelo tizarro russo contra armênios que estão lutando pelo sultão otomano, e nesse sentido os armênios se tornam um grande bode expiatório para o nacionalismo chauvinista turco a partir de 1911, 1912, que a gente tem uma radicalização do governo otomano nesse momento, e se torna um alvo de um genocídio. Perceba que até agora eu falei pouco da questão religiosa, assim, ah, os armênios cristãos, os turcos muçulmanos, porque o genocídio armênio é muito mais complexo do que uma questão religiosa pode denotar, então a gente tem que entender uma série de questões antes de falar ah, os armênios são cristãos e os turcos são muçulmanos, porque o genocídio não é uma perseguição religiosa, a religião é instrumentalizada em um momento do genocídio para, claro, dar maior efetividade, aderência a esse processo de extermínio sistemático dos armênios dos armênios otomanos e nesse sentido a gente vai ter um genocídio acontecendo, não tem campos de extermínio, não tem Auschwitz aqui, então a forma de extermínio é a deportação de armênios pelo deserto em direção atual Síria. Então, nesse sentido, cerca de um milhão ou um milhão de armênios morrem nessas deportações pelo deserto, os poucos que sobrevivem chegam na região onde hoje é Alepo, na Síria, e ali estabelecem acampamentos em torno de Alepo que depois vão virar bairros, alguns vão em direção a Beirute para tentar emigrar para a Europa e para as Américas, também vão criar em torno do porto de Beirute bairros, onde hoje, por exemplo, é Bojhamud, um dos distritos mais importantes de Beirute, que é um distrito armênio, onde se pode viver uma vida inteira sem falar uma palavra de árabe, porque tudo, escolas, universidades, trabalhos, tudo se faz ali dentro de Bojhamud em Armênia, e vão reconstruir a sua vida na diáspora, essa vida quebrada pelo genocídio, e a partir da diáspora vão ao longo das décadas criando uma identidade armênia na diáspora que vai reivindicar o reconhecimento do seu genocídio e algum tipo de reparação por parte da República da Turquia, herdeira do Império Otomano, que nega que o Império Otomano cometeu algum tipo de extermínio sistemático desses armênios, dos seus súditos, súditos armênios otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, rapidamente, ainda que possa ter sido longo para o ouvinte, é dessa maneira que eu posso explicar o genocídio aqui para a gente continuar a nossa conversa. De modo algum foi longo e muito informativo, né? Eu agradeço demais, assim. Bom, e aí, então, né, a diáspora, acho que também a gente cobre aqui quando a gente fala um pouco sobre, acaba ficando mais associada a uma das variantes, né, da língua. E aí, cara, eu queria trazer, assim, para a gente terminar esse bloco sobre história, um último ponto, é que você foi para a Armênia, né, para a República da Armênia, há algum tempo já? Eu não lembro quanto tempo faz. A última vez que eu fui foi em 2017, já faz quatro anos. Tá, boa. Então, eu queria, assim, na real, que você compartilhasse um pouco da sua vivência sobre como que está a língua lá, enfim, como que, ou você mesmo, né, como você estudou o Armênio, como que tem sido esse processo para você, para a gente falar um pouquinho sobre o Armênio nos dias de hoje. Eu estudei Armênio aqui em São Paulo, fiz os cursos de extensão na Universidade de São Paulo com a saudosa professora Sandra Palomo, e estudei também autodidata, né, com livros, gramática, material da internet, isso, uma época que era bem mais difícil conseguir material de qualidade por aí, não tinha aplicativos, né, nem essa, oferta de cursos e mesmo vídeos no YouTube e tal, né, estou falando aqui de 2006, 2007, né, um tempo já antigo, estou ficando velho, né, acho que está achando que 2006, 2007 é muito tempo, mas enfim, nesse sentido, né, quando eu fui para a Armênia, eu fui, fui em 2015 a primeira vez no contexto da minha pesquisa de doutorado do sanduíche, né, uma época também, né, que existia bolsa de doutorado, sanduíche, essas coisas, né, na época que existia látex, né, bicho, para quem estiver ouvindo isso no futuro, né, a gente está no dia 27 de julho de 2021 e o látex sumiu, né, e com alguma possibilidade de todos os dados serem perdidos, né, e eu já falei que eu me recuso a criar outro, bicho, se o látex não voltar, eu vou só deixar, vou colocar lá, graduação, mestrado, doutorado e acabou, não vou colocar mais nada porque anos costurando e construindo aquilo, nem fala, cara, não tem o menor tempo, mas enfim, voltando às vacas magras, então eu fui para a Armênia em 2015 a primeira vez com pouco conhecimento do idioma, na verdade, eu tinha conhecimento de vocabulário, né, de frases comuns, frases, né, úteis no dia a dia, mas muito do Armênio ocidental, porque é o Armênio que eu ouvia os meus amigos falar aqui em São Paulo, meus amigos da comunidade armênia, e o que eu havia estudado na USP, com a professora Sandra, então, mesmo de músicas e tal, então eu chego lá, eu já tenho um estranhamento que é o Armênio oriental, que é o Armênio da Armênia, com o seu sotaque, a forma de falar é muito mais dura, eu não sei, não saberia explicar isso de uma maneira mais, didática para o ouvinte, mas vai ter também os insertes dos nativos falando, então acho que vai dar para entender isso, né, mas é o primeiro estranhamento, assim, de coisas que eu sabia falar no Armênio ocidental, o Armênio oriental é outra forma de dizer, outras palavras, coisas, por exemplo, no Armênio ocidental, tum, tum, significa você, tu, no Armênio oriental é casa, então, assim, por aí a gente já, a gente já, a gente já começa, e mesmo coisas, por exemplo, os Armênios do Brasil, eles falam a palavra de Hatsi, de Hatsi significa nativo, o da terra, então eles sempre se referiam a mim, como o não-Armênio que sou, como de Hatsi, de, em Armênio é terra, esse fi significa vindo de, então, Brasiliatzi, vindo do Brasil e por aí vai, Amerikatsi, por aí, enfim, então, eu falava na Armênia, que eu era de Hatsi, ou seja, que eu não era Armênia, eles não entendiam, porque para eles, de Hatsi é nativo, então, você não é nativo, e eu sou um otar, ou seja, eu sou um estrangeiro, e a diáspora armênia dos Estados Unidos usa odar, odar, para falar o não-Armênio, o que é mais estranho ainda, porque dois armênios dos Estados Unidos veem um americano e falam, isso aí é um odar, é um estrangeiro, mas na verdade, não é também, então, são essas diferenças, assim, que com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo e navegando, de alguma maneira, por isso, mas aí, lá na Armênia, eu logo de cara, já encontrei um professor particular, que eu tinha aula duas vezes por semana, e aí eu fui ficando mais confortável no idioma, fui entendendo muito melhor, me expressando muito mal, mas entendendo muito melhor, e os melhores professores de qualquer idioma, em qualquer lugar, são taxistas, que é uma coisa, porque você dá dois, três palavras de incentivo, ele vai contar a história da vida, e aí você vai ser forçado a tentar entender, acompanhar aquela conversa, e, bom, foi assim, daí eu voltei, fiquei um semestre lá, voltei para o Brasil, não continuei estudando armênio, fui tocar minha pesquisa de doutorado, e voltei a estudar armênio em 2017, o armênio oriental, eu conheci uma professora, uma professora da armênia que estava no Brasil, que está no Brasil até hoje, e aí ela passou da aula particular para mim, para a minha companheira, e em 2018, eu fui para Veneza, estudar armênio em Veneza, e aí, é o pitoresco da história, porque Veneza é um grande centro de estudos armênios no mundo, por conta do mosteiro meritarista na ilha de São Lázaro, uma ilha, São Lázaro, a ilha dos lazarentos, ou seja, uma ilha onde ficavam os portadores, os portadores, as pessoas que tinham rancenias, lepra, isolados da ilha maior de Veneza, em frente à praça de São Marcos, a região principal de Veneza, e os armênios têm uma relação muito interessante com Veneza, porque os armênios eram os intermediadores dos mercadores venezianos do Império Otomano, então os armênios conseguiram uma série de regalias e de benesses do doge veneziano, inclusive uma ilha para estabelecer um mosteiro, um monastério dos meritaristas, que é uma espécie de beneditinos armênios, que vão ter ali naquela ilha um centro cultural muito importante até hoje, então eu fui estudar em 2018, fiquei duas semanas e meia em Veneza, fugindo de turistas e estudando armênio nessa ilha, só que é o armênio ocidental, então, assim, é completamente bagunçado na minha cabeça, o idioma armênio, e quando eu falo, quando eu tento me expressar, eu misturo as duas coisas e nem sei que estão misturando, e uns amigos falam que eu tenho um dialeto prótico, que é o meu próprio armênio, porque é isso, eu misturo os dois e nem sei mais o que é em cada coisa, mas eu sempre achei, Bruno, para fechar essa questão, eu sempre achei o armênio ocidental mais fácil de entender, assim, quando eu escuto, seja música, seja meus amigos falando aqui em São Paulo, algum vídeo no YouTube, eu sempre achei mais fácil de entender, mas o armênio oriental, eu acho ele muito mais fácil de aprender, e aí a gente pode conversar por quê, não sei se você quer mais tarde tocar nesse assunto, mas enfim, isso aí já entra nas diferenças, né, dos dois dialetos que são interessantes, que a gente pode conversar aqui. Boa, pô, cara, é demais, assim, eu vou, quando eu for falar da diferença dos dois, eu faço os apontamentos linguísticos, são pouquinhos, assim, mas aí eu quero que você explore isso daí sim, porque que demais essa história de Veneza. Então, aproveitando, né, a gente vai ouvir agora dois áudios, um de armênio ocidental e um de armênio oriental. Vocês vão ouvir, e quando a gente voltar, a gente fala sobre um sistema. e a gente tem que ver com isso. 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 Bem, o primeiro é que vocês ouviram é Arminio Stenktal. É um nativo, um Arminio. É um professor da região de Boston, em Massachusetts, dos Estados Unidos. De família Libanese. Então ele fala... De alguma maneira, nessa entrevista, que ele está dando um trecho de um podcast, ele está falando um Arminio Ocidental bem padrão. Bem acadêmico. Formal. É um parâmetro interessante para a gente comparar com o segundo, que é em Arminio Oriental. Uma pesquisadora, uma professora da Arminia. Da República da Arminia. E também está falando sobre o genocídio. É um episódio sobre o genocídio armênio. E ela está explicando o seu tema de pesquisa no dialeto oriental. Eu acho que, na comparação, talvez o ouvinte mais atento tenha percebido que a voz feminina do Arminio Oriental tem os sons mais fechados. É um som até mais grave no jeito dela falar. E no Arminio Ocidental, ele é um pouco mais melódico. E boa parte dessa melodia se dá através de uma partícula que é muito característica do Arminio Ocidental, que é o G. Que teria um som de G e um som de ã, uma vogal gutural. Aqui em São Paulo é até muito característico. Às vezes a pessoa está pensando e fala ã. E é esse som. Enfim. Essa partícula tem no Arminio Oriental também, mas ela denota futuro. Enquanto no Arminio Ocidental, ela é o presente. Então, por exemplo, no Arminio Oriental, no Arminio da República da Armênia, para dizer eu gosto ou eu amo, diria IES SIRUMEN. IES Eu SIRUM vem do verbo SIREL. Esse EM é a partícula, é o verbo ser e estar, mas ele funciona como auxiliar também. Então, IES SIRUMEN. No Arminio Ocidental, diria IES G SIREN. G SIREN. Ou seja, tem o G, essa partícula, que ela é um auxiliar também, ela vem antes de quase todos os verbos no Arminio Ocidental. E aí é por isso que eu acho o Arminio Oriental mais fácil. Porque no Arminio Oriental, se você quer conjugar o verbo no presente, você vai só trocar o verbo ser e estar no final, que funciona como auxiliar. Então, você vai falar SIRUMEN, SIRUMES, SIRUMEN, SIRUMENC, 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 SIRUMENC. Ou seja, eu gosto, tu gostas, ele gosta e por aí vai. No Arminio Ocidental, no Arminio falado na diáspora, no Arminio falado aqui no Brasil, você tem que trocar esse verbo auxiliar também, só que ele está incorporado no verbo. Então, IES G SIREN, G SIRES, G SIRÉ, G SIRENC, ele está incorporado. Então, você tem que trocar a palavra, no final dos contos. Se parece mais com o português nesse sentido, porque você está conjugando o verbo, adulterando a grafia da palavra. No Arminio Oriental, você só adultera o verbo auxiliar. Então, nesse sentido, eu acho mais fácil para quem não tem contato nenhum decorar só os verbos auxiliares e daí fazer a conjugação dos verbos do que decorar como que o verbo principal vai ser conjugado com esse auxiliar sendo aglutinado no verbo principal. Aí, eu já estou numa seara, Bruno, que não é a minha área de atuação, que é o ensino de idiomas. Então, se ficou complexo o que eu tentei explicar aqui, você, por favor, me ajude. Nossa, não, cara. Eu achei demais. Está excelente a explicação. Já pode virar linguista. Está liberado aí. Jamais. Mas pensando... Tem que ter gosto muito específico. Mas... Não, cara. Assim, pensando na língua, no sistema mesmo, eu queria trazer dois pontos. Um que é um que a gente já está falando. Então, eu vou começar por ele, que a gente já tratou em alguns momentos aqui. mais de falar, né? Se é uma língua ou duas, né? Então, a terminologia, e é uma coisa muito interessante da gente discutir, eu vou aproveitar o podcast. A gente sempre aproveita o podcast para trazer alguma discussão linguística de forma mais palatável. Então, a terminologia que é usada é o armênio é uma língua pluricêntrica, né? Então, como o Heitor explicou, assim, de forma muito boa, a gente entende que o desenvolvimento histórico do armênio passou por ter mais de um centro criando normas da língua, né? Então, por isso que a gente tem essas duas versões, né? Duas normas de uma mesma língua. E, enfim... E, na verdade, a gente tem muitos exemplos de outras línguas pluricêntricas. Porque se a gente pegar português, o espanhol, o inglês, são todas línguas pluricêntricas. O que significa que tem mais de um lugar ou centro em que a língua é falada, e, ainda mais importante, tem mais de um lugar ou centro em que a norma da língua é regida. Então, quando, por exemplo, a gente tinha uma norma pro português do Brasil e uma norma pro português de Portugal, a gente tá falando de uma língua pluricêntrica. Os dois portugueses tinham normas diferentes. A gente tem uma iniciativa do acordo ortográfico, que é uma tentativa de reduzir as distâncias entre os dois centros. Principalmente nos termos escritos aí, né? Porque você não consegue, na canetada, criar uma norma que unifique realidades linguísticas tão distintas quanto um país relativamente pequeno no oeste da Europa ali, e o Brasil, que é um país continental. Enfim, aí você coloca Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Macau, Goa. Então, você vai pra realidades muito distintas, com contatos muito distintos. Então, a língua é pluricêntrica, mesmo que a gente bote uma norma só na lusofonia, né? Um acordo ortográfico só. Então, de modo geral, a gente pode falar que existem muitas línguas pluricêntricas. E, nesse caso, né? Então, o armênio é parecido com o português. Mas, por outro lado, é importante entender que o armênio não tem o mesmo caminho, né? É um caminho de pontuar as diferenças. As duas normas são diferentes. Existem diferenças... Assim, como o Heitor trouxe mesmo, né? É visível as diferenças entre as duas línguas. O sistema fonológico delas é ligeiramente diferente, como eu vou falar daqui a pouquinho, assim. Então, ao passo que a gente teve esse esforço de tornar uma língua pluricêntrica mais próxima aqui, existe no armênio uma pontuação de que são normas distintas para uma mesma língua. Então, é um pluricêntrismo mais... É um contínuo, né? Na verdade, todas essas coisas. E o pluricêntrismo do armênio é um pouco mais marcado, né? Mais bem marcado do que o do português. Talvez se a gente pegasse, por exemplo, a comparação entre português e galego, né? Ou mesmo a comparação entre português e espanhol que o Heitor trouxe, que as duas línguas são parecidas, né? Ainda se você põe o galego aí na mistura, com o castelhano e o português, você vai ter línguas muito parecidas, que você ouve a pessoa falando e você entende. Então, a gente pode colocar assim que existe uma gradação aí nas diferenças de línguas. E, de modo geral, o armênio é uma língua, um contínuo linguístico separado por duas normas. As diferenças, né? Acho que uma diferença muito gritante, né? Além da que o Heitor já trouxe sobre os verbos, eu ia trazer uma sobre a fonologia. Porque o armênio oriental, ele possui três tipos de oclusivas. Oclusivas, né? A gente tem no português também, é o som que a gente faz quando a gente fecha totalmente o nosso canal oral aí. Então, a gente tem, por exemplo, pã, bã, cã, gã, né? Todos esses sons são oclusivas. No armênio oriental, então, a gente tem oclusivas surdas, como o nosso p de pato, voseadas, como o nosso b de barco e as piradas, que não tem no português, mas que seriam algo como um pã, né? Que você faz uma força ali, o ar sai de uma forma mais forte. Inclusive, você poderia dizer que é forte, médio e fraco. Existe até essa diferenciação aí, conforme você vai ensinar essa linha. Já o armênio ocidental, ele simplificou essa divisão. Historicamente, ele é dito, né? E aí teria que me aprofundar mais em linguística histórica do armênio para saber se é uma simplificação ou se, na verdade, o outro que complexificou, enfim. Mas o armênio ocidental, ele possui oclusivas voseadas e as piradas. Não tem as surdas. Então, o p de pato não existe no armênio ocidental. Existe o bã e existe o pã com essa força aí do ar. E, de modo geral, né? Os vocabulários... Existem essas diferenças que são super importantes, como o Heitor trouxe, mas a gente diz que, na maioria dos vocabulários, são parecidos. E a morfologia, tirando alguns casos também importantes de exceções, é uma morfologia relativamente parecida. Tem algumas diferenças ali na hora que você vai fazer derivações de nomes ou de verbos, e elas são super importantes, mas que não são diferenças, assim, super profundas ou que impeçam a inteligibilidade mútua entre dois falantes das duas variações. E, no fim, eu queria só trazer um último ponto sobre esse ponto específico da divisão, que ela representa muito mais história também. Então, é super importante a gente entender que o fato de representar a história não diminui ou reduz a importância dessa divisão porque não existe linguística estritamente falando. A linguística reflete a história de um povo e ela reflete uma cultura. Então, se a gente acreditar, assim, estritamente linguístico, esse podcast era, inclusive, bem diferente, assim. Então, a gente faz sempre questão de pontuar que processos históricos, sociais e culturais influenciam nas divisões, né? Enfim, tem um caso que eu sempre falo, eu nem vou falar hoje, mas o servo croata, por exemplo, que são dois idiomas, é um só. Tem alfabetos diferentes, mas a língua é mutuamente inteligível porque ela reflete uma divisão profunda ali da sociedade. Mas não vamos entrar nisso hoje, não. Vai ter um episódio sobre servo croata. Você tem algum ponto sobre esse tema, Heitor? Eu acho que você disse bem. Essas divisões são políticas, no fim das contas. Da mesma maneira que o português brasileiro e o português de Portugal são português e não duas línguas diferentes. Ainda que, voltando ao armênio, é engraçado que se você pegar os livros da comunidade armênia dos anos 10, anos 20, do século passado, eles vão falar, apresentando o Brasil para os novos, recém-chegados, vai estar escrito Brasileiren. Aqui no Brasil se fala Brasileiren, ou seja, brasileiro. E na Argentina, se você falar com a comunidade, eles vão falar, né, Casterengarrosim. Ou seja, eu falo castelhando. E essa é uma das coisas que eu tenho dificuldade. Às vezes, quando eu estou falando com alguém da Armênia, eu acabo falando Casteren, que para eles não faz o maior sentido, porque para eles é Spaneren. Ou seja, o castelhano, os armênios da Argentina falam Casteren, porque eles incorporam isso da sociedade receptora. E nesse sentido, né, é político a divisão. Se o armênio é um idioma só ou dois, é uma divisão política. É uma opção, de fato, é uma escolha. E sobre o que você falava, das consoantes e tal, de uma maneira mais simples, talvez uma diferença muito marcante para o ouvinte que quer saber se alguém está falando no armênio ocidental ou oriental, é logo no olá, no oi, na saudação, né, que é parev no armênio ocidental e barev no armênio oriental. Então, essa diferença de P e B, né, de D e T, de G e C, né, são essas, essas consoantes, elas, elas são intercambiáveis, né, elas trocam. Então, o que é G em um, é C no outro, o que é Pã em um, é Pã no outro. E muitas vezes, para o nosso ouvido, é imperceptível, né, a diferença de um para o outro. E algumas outras diferenças também, em termos de pronúncia, né, e de, 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 de spelling, né, por assim dizer, mas, é, são coisas pequenas, como você disse, né, o ouvinte, ele, o cara que fala, ele vai conseguir entender mesmo com essas consoantes trocadas. E aí também tem, pode ter uma relação com o turco, né, a questão, porque o turco, ele tem essa concordância consonatal, muitas vezes o turco, ele muda a consoante da palavra para poder fazer harmonia com, é, o sufixo seguinte, né, então, kitab é livro em turco, só que na palavra, kitab, né, no plural, esse B vira P, né, o que faz do turco uma das línguas mais absurdamente ridículas de aprender, né, eu já desisti. Mas, enfim, pode ter também algum eco no, no armênio nesse sentido. Que é uma língua muito mais fácil que o turco. Boa, perfeito. E turco é uma loucura, quero muito fazer um episódio sobre turco, porque tem vários fenômenos linguísticos interessantíssimos. E, e bom, aí eu quero então agora falar sobre o alfabeto. Eu acho que esse vai ser um tópico super divertido, é, porque o alfabeto armênio, é, e eu vou deixar também a parte da história aí pro, pro Heitor, então eu não vou me focar muito na história, mas eu já vou começar falando algumas informações, assim, algumas curiosidades sobre o alfabeto armênio. Primeiro que ele é composto de termos, originalmente de 36 letras, e aí foram acrescidas mais duas, uma reforma ali no século 11 e 12. Mas é só isso que eu vou falar de história. É, e aí, em armênio, né, o, o nome do alfabeto é Aibuben. Se eu pronunciei mais ou menos aí, depois você me corrente. Mas, Aibuben, que significa basicamente o nome das duas primeiras letras do alfabeto, assim como a palavra alfabeto, que representa o nome das duas primeiras letras do alfabeto grego, né, alfa e beta. E em árabes também tem o alfabeto bar, né, que é igualzinho o termo. Ou abecedário em português também, né. E A, B, C, né. Total, abecedário em português. Muito boa. Esse eu nunca tinha me tocado. E, enfim, de modo geral, né, só uma coisa que eu quero trazer. Quando a gente olha e fala, pô, 36 letras acrescidas de mais duas, então 38 letras é muita letra. e isso daí significa que é um alfabeto fonético, né, que representa som, fonológico, né. Então, o que isso significa? Significa que tem uma ampla gama de sons que é representado nesse alfabeto de forma... e a gente sabe que ele foi criado para representar Orme. Então, ele é muito adequado. Muito bem adequado. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu quero fazer uma comparação com o português, porque a gente sabe que, por exemplo, a gente usa um alfabeto latino que foi pensado para representar uma outra língua. E, enfim, o português tem vários desenvolvimentos históricos aí. Então, a gente precisa, para dar conta da fonologia do português, a gente usa várias técnicas, né, como acentos, cedilhas, dígrafos, né. Então, a gente usa duas letras combinadas para fazer um som só, como LH, NH, CH. Isso daí no caso do alfabeto latino, né. Principalmente se pega o alfabeto latino para representar uma língua tonal, como vietnamita, você vai ter mais acento do que letra, praticamente, né. E mesmo o turco, né, a gente sabe que tem um monte de adaptações, até como o Heitor trouxe aí, tem um monte de adaptações para dar conta do conjunto de sons que o alfabeto está tentando representar. Então, é super importante, quando a gente fala isso, pensar que o alfabeto armênio é muito adequado. Então, ele é muito foneticamente descrito, né. A pessoa que vai começar a ler ali, ela já vai entender bastante dos sons, né. Uma vez que você pega, você decifra a chave ali, você começa a pegar os sons de forma muito simples. E acho que esse era o ponto que eu tinha sobre o alfabeto. E agora, vamos falar um pouquinho da história dele. É, sobre o alfabeto rapidamente, a professora Sandra falava nos cursos dela da USP que no armênio você não tinha erro ortográfico. Porque, para cada som do armênio, você tem uma letra e, né, você, sendo um nativo no idioma, você consegue distinguir os diferentes sons de R, por exemplo, né, ou esses B, P, G, G e tudo mais que a gente falava, e achar a letra correspondente. Então, não tem esses problemas de erros ortográficos, nós temos em português, ou, né, as línguas que usam o alfabeto latino. Mas isso que você disse, né, do alfabeto armênio ser muito adequado à língua armênia é devido à criação desse alfabeto. Claro que todo alfabeto é criado, né, mas no caso do alfabeto armênio a gente tem uma data de nascimento, que é o ano de 405 d.C. e a gente tem um... a paternidade reconhecida desse alfabeto que é um monge da igreja armênia que é o Mesrok Mashtots, que foi o intelectual, um monge da igreja armênia, como eu disse, responsável por criar o alfabeto armênio a partir de uma encomenda do patriarca da igreja armênia. Cansado de ter que traduzir todos os livros, traduzir não, mas de ter que usar a Bíblia e todos os textos litúrgicos e correspondência religiosa ou em siríaco, ou em aramaico, ou em grego. Então, ou seja, em língua armênia, mas escrito nesses alfabetos, ele encomendou, portanto, a um dos seus monges mais aptos e mais talentosos nesse sentido da linguística e do conhecimento das línguas do mundo naquele momento a criação desse alfabeto. E aí criou-se, a partir do começo do século V, esse alfabeto com 36 letras. Depois foi adicionado, como você disse, mais duas ou mais três letras. Tem a terceira... A última letra, a letra 39, ela é polêmica, a gente pode falar disso mais tarde. Então, é um alfabeto escrito da esquerda para a direita, como o português, como o alfabeto latino, e é um alfabeto que, originalmente, ele foi criado com um tipo de letra só, porque séculos depois vão se criar as letras minúsculas, e aí as letras criadas por Mesurop Mashtots vão ser consideradas as letras maiúsculas. Então, na verdade, quando alguém está aprendendo o alfabeto armênio, ele não tem que aprender 39 letras. Ele tem que aprender 78 letras. O dobro. Porque as minúsculas, muitas vezes, não se parecem com as maiúsculas. Algumas vezes, sim. Mas nem tanto. Então, esse alfabeto é criado no começo do século V, por encomenda da Igreja Armênia, para dar uma certa autonomia para a Igreja Armênia de poder ter a sua própria Bíblia em armênio, em alfabeto armênio, e não depender dos outros centros do cristianismo para ter os seus livros litúrgicos, seus documentos e coisa e tal. Então, isso dá uma independência para a Igreja Armênia quando ela cria o seu próprio alfabeto e nos seus próprios monastérios ela passa a produzir esses textos sagrados que são importantes para a afirmação de uma autoridade, inclusive da Igreja Armênia, em diferenciação das demais igrejas. Daí, a gente pode entrar em uma outra questão que é a Igreja Armênia, sendo também o ramo autocefalo das igrejas orientais e não tem contato com nenhuma outra igreja, independente do Vaticano, mas também não se dá bem com a ortodoxia grega e muito menos com a russa. Enfim, questões teológicas que também me encantam. A gente pode falar num outro momento. Mas, enfim, ao longo da história o alfabeto armênio vai ganhar mais duas letras que é o O e o F. Como assim? O armênio não tinha O? Não, o armênio tinha O. Tem a vogal O. Só que no idioma armênio, quando o O, a letra O, no armênio, ela é inicial, ela tem som de VO. De VO. Como na palavra VOROVEDEV, que significa o porquê, o porquê-resposta, o because. É VOROVEDEV. Então, ela é... No começo tem som de VO. E aí os armênios adotam o O ocidental, o O latino, como o O inicial. Então, na palavra OR, dia, é o O inicial, porque senão ele vai ter som de V, de VOR. VOR, em armênio, seria QUE. QUE, uma conjunção. E também o F, porque o F não é, não tem palavra nativa em armênio com F, mas tem em persa, tem em turco, tem em todas as línguas da região. Então, é lógico que precisa de... precisa de uma palavra, de uma letra, para poder registrar essas palavras. E depois vai ter o IEV. O IEV é uma junção do IE, de um dos sons de IE, que tem em armênio, do IE, com o V. IEV, em armênio, ele está presente tanto em algumas palavras, como YEREVAN, capital da Armênia. Então, esse IEV é uma letra só, que é a junção dessas duas outras, ou também uma conjunção IEV. IEV é como você pode falar no armênio ocidental, IES, IEV, TUM, eu e você. Então, também na escrita, na escrita cursiva, essas duas letras se juntam e acabaram formando uma nova letra, que é a 39ª letra do alfabeto armênio. Alguns não consideram como letra, consideram como uma expressão da escrita, mas alguns autores consideram sim como letra. Então, enfim, para resumir, o alfabeto armênio acaba se tornando também um traço identitário dos armênios. E os armênios têm orgulho do seu alfabeto, tanto que Mesvropo Mastotts, o criador do alfabeto, que também, dizem, vai ter uma participação na criação do alfabeto georgiano, na criação do alfabeto da Albânia caucasiana. E vão ter várias teorias de onde veio esse alfabeto. É claro que na mitologia armênia esse alfabeto veio de Deus. Ele teria visto num sonho, Deus desceu onde ele estava, e nas paredes do seu claustro, escreveu a fogo na parede o alfabeto armênio, como uma revelação. Mas a gente sabe que nós temos o alfabeto armênio sendo originado, seja do grego antigo, seja do Palave, que é um antecessor do farce, seja do siríaco. E isso é meio que um... é feito um estudo desses alfabetos e Mesvropo Mastotts cria o alfabeto armênio a partir daí. Isso também dá origem ao alfabeto da Etiópia. Se vocês pegarem o alfabeto da Etiópia e o alfabeto armênio, são muito parecidos. O que leva algumas pessoas a dizer é que o Mesvropo Mastotts teria inventado também o alfabeto etíope ou teria roubado o alfabeto etíope e levado para a Armênia. Não é verdade. Na verdade, eles bebem da mesma fonte e por isso os alfabetos são parecidos. E sejam o parlavi, seja o siríaco. Se vocês pegarem para olhar esse alfabeto, vocês vão ver também que ele tem muita coisa parecida com o alfabeto armênio contemporâneo. Então, o alfabeto armênio, ele tem essa coisa de ser também um traço identitário. Então, muitas vezes as pessoas não sabem ler e escrever em armênio, mas elas sabem soletrar o Aipinquim, o alfabeto do começo ao fim, porque isso é uma coisa que se decora, se aprende na escola quase como se fosse uma oração, algo religioso. Então, isso também é interessante da gente ressaltar. Nossa, que incrível, cara. Muito legal mesmo. Você falou do som do F. Inclusive, os persas, quando eles adotaram o alfabeto árabe, eles tiveram um problema que também não tem o som do F. Eles criaram lá, botaram uma bolinha a mais ali em cima do K, acho, ou do V, e aí virou o F. Enfim, então, curiosidade aleatória. Pô, cara, acho muito bom. Acho que tá, assim, se tiver mais alguma coisa que você queira falar sobre linguística, fique à vontade, mas achei que tá bem completo e vai deixar os ouvintes aí muito satisfeitos. Eu acho que vou só destacar um fato que eu não falei durante o episódio, que, ainda que a principal parcela da população armênia no mundo fosse falante de armênio ocidental, ou seja, o armênio do Império Otomano, hoje o armênio ocidental é um idioma em extinção. Porque, como ele é um idioma diaspórico e cada vez menos se fala armênio na diáspora, seja aqui no Brasil, seja em Buenos Aires, seja em Montevideo ou nos Estados Unidos, um grande centro do armênio ocidental era Beirute, era o Líbano. Eu digo era no passado, porque a Guerra Civil fez com que muitos libaneses armênios fugissem do Líbano, fossem para os Estados Unidos. Então, com o tempo, também o idioma tende a se perder e, com a explosão no porto de Beirute no ano passado e com as crises sucessivas no Líbano, muitos armênios estão deixando o Líbano e indo para outros lugares, inclusive para a Armênia. E, na Armênia, eles vão se relacionar com armênios que falam armênio oriental, muitas vezes constituem família lá e seus filhos já vão aprender o armênio oriental. Então, é interessante porque se há um lugar no mundo hoje que tem que ter um trabalho de preservação do armênio ocidental é a República da Armênia. Então, muita gente defende que a República da Armênia tem que considerar o armênio ocidental como língua oficial também. E aí volta aquela história das duas línguas, porque se nós tínhamos centros importantes de imprensa, de gravação de música, como Beirute, Alepo, que também sofreu com a Guerra Civil, Nicócia no Chipre, Atenas, Cairo, Marseille, Paris, Buenos Aires, Fresno, Boston e tantos outros lugares, esses lugares tendem a perder a sua importância no mundo contemporâneo. Então, a República da Armênia precisa assumir para si a responsabilidade de preservação do armênio ocidental para que esse idioma não morra. ainda na nossa geração, porque cada vez menos pessoas falam em armênio e cada vez menos pessoas ainda sabem escrever e ler em armênio ocidental. Então, muitas vezes as pessoas sabem falar afluentemente, mas não sabem escrever ou registram o alfabeto latino, translitera. Então, esse é um traço interessante para a gente pensar também essa língua. E no armênio oriental, por outro lado também, para pensar as influências russas no armênio oriental, que faz com que muitas vezes os armênios usem palavras em russo para expressar determinado objeto, determinado sentimento, seja no telefone, que fala muitas vezes Privet e Paka, ou seja, Oi e Tchau, em russo, no telefone, ou coisas mais banais, como, por exemplo, os armênios têm a palavra para automóvel, que é Inknachaj, automóvel, literalmente automóvel. e no armênio oriental se fala Mekina. Mekina é máquina, ou seja, também é latim russo que chega no armênio como uma palavra. Então, também esse espaço do armênio oriental e dos empréstimos que vêm do russo, e como que a língua vai se modernizando, criando outras palavras e outras expressões a partir daí. Para fechar esse raciocínio, em 2018 a gente teve a Revolução de Veludo, que levou ao governo Nikol Pachinyan como primeiro ministro da Armênia, e o lema da Revolução era Durhov. Só que Dur é uma palavra russa, significa braveza, significa coragem, algo nesse sentido. E Ov é uma declinação do armênio que significa Com. Com, né? Com ou de maneira A. Então, se eu vou de carro para algum lugar, eu posso colocar Mekinayov, ou seja, eu vou de carro. Então, Durhov significa com braveza, com coragem. Esse é o lema da Revolução de Veludo, ou seja, uma palavra russa aglutinada de um sufixo armênio, que vira uma palavra armênia. Então, essa não é uma questão exclusiva do armênio, todo idioma passa por isso, de receber palavras estrangeiras e incorporar na própria língua, mas também é uma questão que agora a gente vê essas várias junções, do armênio ocidental com o armênio oriental, com o russo, com o inglês, com tantas outras palavras, e como que isso é um tema interessante de pesquisa, para quem se interessar, mas também de vivência, para quem tiver a chance de ir para a República da Armênia ou para a República de Artzar. Então, eu acho que é isso, para fechar essa conversa sobre linguística. Cara, fascinante. e, total, assim, aprendi demais aqui. Quero falar armênio. Quero falar armênio. Como que eu faço para aprender, hoje em dia? Você que aprendeu aí em 2005, 2006, começou a aprender. Como que está isso hoje? Inexplicavelmente, não tem Duolingo em Armênia. Não tem. Até hoje eu não entendo porquê. Uma língua com... Golpe. Milhões de falantes e com uma demanda por falantes, não tem. Então, tem o Aiolingo. Aiolingo em Armênia significa sim. Então, tem o Aiolingo que é a versão armênia do Duolingo, que não é tão boa, mas já é um caminho inicial para se alfabetizar e aprender as primeiras expressões. Então, o Aiolingo é em Armênia oriental. E aí, já entra um problema que o Armênia oriental ele vai ter muito mais recursos para a gente poder aprender, seja por aplicativos, seja por cursos disponíveis, seja por podcasts. Então, tem um podcast muito bom que chama EVN Report. E... EVN é o sufixo, é o prefixo do aeroporto da Armênia, de Yerevan. Então, como Guarulhos, que é GRU. Então, EVN Report são... reports de Yerevan. E aí, tem episódios em Armênia, episódios em inglês. Então, recomendo quem quiser assinar o feed, escutar os episódios em inglês e deixar os Armênia lá para rolar também. Músicas, são sempre muito importantes. eu vou deixar para vocês na descrição do episódio. Talvez você possa colocar, Bruno, uma playlist que eu fiz no Spotify só com músicas em Armênia. Aí tem a Armênia Ocidental, a Armênia Oriental. Inclusive, uma banda que eu gosto muito chama Reincarnation, que é uma banda de reggae da Armênia. E é muito boa para aprender, porque reggae tem aquele ritmo muito mais lento. Então, e uma repetição. Então, o refrão repete a mesma frase várias vezes. Então, é muito fácil para você entender o que está sendo dito e aprender. Eu acho que é uma estratégia muito boa, ouvir música para aprender o idioma. Canais no YouTube, tem muitos. Eu gosto muito do Vahir Berberian, que é um comediante de Beirute, radicado em Los Angeles. Muito amigo do Serge Tankian, vocalista do Sistema Vadal. E é muito legal ver a entrevista do Vahir Berberian com o Serge Tankian, porque eles falam em armênia e inglês e misturam assim, e não se dão conta. Então, é genial, porque o Serge Tankian é um armênio de Beirute, no Líbano. Então, eles estão falando no dialeto armênio do Líbano, mas também no dialeto dos armênios libaneses da Califórnia. Então, é genial escutar eles falando. É muito boa essa entrevista também para entender bastante isso que a gente está falando, da diáspora, das diferentes influências e como que as línguas elas renascem e são recriadas a todo tempo. E tem um dicionário muito bom em armênio ocidental chamado Nairi, nairi.com e ele traduz do armênio para o inglês, do armênio para o francês e vice-versa. Eu acho muito bom e também tem um site que faz a conjugação em armênio oriental e armênio ocidental. Então, você coloca o verbo em inglês ou em francês, ele traduz e conjuga. Então, essas seriam as maneiras mais autodidatas. Fora isso, professores particulares, nós temos uma professora muito boa aqui em São Paulo, que é a Nushik Harutunyan, que foi minha professora também, uma grande amiga. e tem alguns cursos online que eu recomendo também, sobretudo do Armenian Virtual College, AVC, Armenian Virtual College. Lá você pode estudar armênio ocidental, armênio oriental, começando lá naquela coisa do Western Armenian 101 e vai até o infinito. Também, arquitetura armênia, história armênia, tem tudo ali no Armenian Virtual College. Não tem em português, tem vários idiomas, inclusive em espanhol, mas não tem em português. E, se eu puder dar uma dica aqui também auto-referenciada para quem se interessa em história armênia, em cultura armênia e um pouco de estudo que a gente falou aqui, eu sou pesquisador do grupo de estudos e pesquisas sobre o Oriente Médio, o GEPOM. E, no GEPOM, eu dou mensalmente cursos sobre a história da Armênia e, enfim, também de outras realidades, outras regiões, junto com queridos amigos e muito competentes pesquisadores. Então, também deixar a dica para os ouvintes acessarem em GEPOM.com.br e conhecer os cursos que a gente oferece por lá. Cara, fantástico. É... Muito bom mesmo. Muito obrigado. É, assim, eu espero, né, ao longo do nosso episódio a gente ouvir algumas músicas, alguns trechinhos de música e vai ter uma música de encerramento. Alguma dessas músicas eu espero que seja Sistema Fadal. Porque quando a gente falou que ia fazer um episódio de Armênio, eu fiquei ouvindo Sistema Fadal o dia inteiro, inclusive. É... E aí, né, enfim, eu vou começar, eu vou abrir as dicas culturais e aí eu deixo para o Heitor também matar, porque se eu deixar o Heitor falar primeiro é muito provável que eu fique sem nada. Então, eu vou começar aqui com... Ó, eu fiz, na minha época de graduação na Letras, uma disciplina de literatura armênia com a professora Daisy lá da USP e eu vou recomendar que as pessoas conheçam a história da poesia épica de David Sassoon. Tá? É... Então, é uma narrativa, né, uma narrativa bem épica, assim, né, da poesia, que conta as histórias da linhagem do herói que culmina, né, que era um herói que, enfim, até nasce com a cicatriz em formato de cruz ali, que termina expulsando os invasores árabes da região da Armênia, né. E a narrativa, ela é mais ou menos do século VIII e foi escrita pela primeira vez ali no final do século XIX, né, registrada, bem nessa época, né, nesse caldo que a gente sempre fala aqui no Babel dos nacionalismos românticos, né, enfim, mais ou menos nessa pegada aí de falar um pouco de nacionalismo, de mitos fundadores de nação, né, nação quanto Estado, nação. Não sei como que foi isso exatamente para a Armênia, mas pegando os moldes da Europa ali, né, a gente tinha muitas essas discussões em outros lugares. Enfim, vocês podem, acho que um pouco, né, o Heitor vai até saber, fala melhor, onde saber mais sobre essa história, mas tem uma página do Wikipedia que conta um pouco dessa história que eu acho que tá bem competente o resumo. Mas eu também tenho uma tradução que o pessoal usava nessa matéria de literatura armênia, eu tenho PDF, o link para a publicação que eu tenho não funciona mais, mas o PDF foi uma tradução feita por Charles Apovian e é muito legal, muito bacana de ler a história, enfim, é divertido. E para além disso, né, eu vou rasgar uma seda aqui e recomendar quatro podcasts com a participação do Heitor. Na real, começar, né, falando de dois episódios do Xadrez Verbal, o de 2016, que é um especial sobre o Centenário do Genocídio e que tá muito bom, muito bom mesmo, a participação do Heitor é muito boa, e o 236, no ano passado, que o Heitor fez uma fala para contextualizar, né, o conflito que tava rolando ali na região da República de Artsakh. E além disso, né, também vou recomendar dois episódios sobre o Chutão da Escada, que o Heitor participou. O 109, que ele fala sobre Sistema Fadal e Genocídio, e o 185, que ele também foi falar sobre o conflito entre Armênia e Azerbaijão. Além disso, eu vou trapacear, às vezes eu faço isso, e eu vou falar de uma... um livro que eu li, que não foi escrito por nenhum armênio, mas que tem um personagem armênio central, e que eu gosto muito do escritor, então vou apelar. Mas é o livro Barba Azul, do Kurt Vonnegut, que o personagem principal é um artista aposentado, que é o Sarkis Karabekian, e o livro, a narrativa do Kurt Vonnegut é muito boa sempre, então eu sempre recomendo, e esse livro é fantástico, eu gosto demais, fala sobre o Expressionismo Abstrato, que ele é um artista do Expressionismo Abstrato, fala da história dele, como sobrevivente do genocídio armênio, mas enfim, é um livro muito bom, muito divertido. Beleza. E eu também, fica subentendido, que eu recomendo os podcasts do qual o Heitor participa e organiza, né? E aí eu vou deixar ele falar dos projetos dele também, e das recomendações que ele tiver. Obrigado, Bruno, você já fez o meu trabalho aí, quero recomendar algumas coisas que eu participo, e você me lembrou de mandar um grande abraço para a professora Deise Pereira, uma grande pesquisadora, uma pessoa importantíssima dos estudos de Armênia no Brasil, né? Tradutora, pessoa maravilhosa, grande acadêmica, recomendo que vocês conheçam o trabalho dela, as traduções que ela fez, disponíveis, né? a preços baixíssimos, ou mesmo em PDF aí, na internet gratuitamente. É muito importante o trabalho que ela faz, junto com a professora Lucinê, na cadeira de Armênia da USP. Esse assunto de Davi é interessante, né? A história dele, não vou me alongar aqui agora, eu tenho uma edição da epopeia de Davi, em francês, que eu consegui comprar na Livraria Cultura há muitos anos atrás, está lá em Minas, na casa dos meus pais, essa edição. Mas as pessoas que quiserem procurar na internet encontram com facilidade, inclusive a tradução do Charles Apoviano. Charles Apoviano, é também um abnegado aqui da comunidade armênia, né? Que por anos manteve um site, internet, um dicionário armênio, português, português armênia, traz muita coisa, muito importante também o trabalho que ele fez. Um abraço também para o Filipe Matias, já que você citou as participações que eu tive por lá. Também o pessoal do Chutana Escada, Carol, Filipe, Geraldo, todos os amigos muito queridos que abriam espaço para mim em mais de uma oportunidade. E irresponsavelmente, mas gosto muito do trabalho que eles fazem, sou fã. antes de tudo. Bom, se eu puder dar uma dica, eu vou fugir um pouco do lugar comum aqui e eu vou recomendar, não sei se vou fugir tanto do lugar comum, mas enfim, eu vou recomendar o show do Sisma Vadao em Erevan, em 2015, porque eu acho que é uma porta de entrada interessante aí para quem está ouvindo a gente até agora, né? também por conhecer a banda, né? E por saber da ascendência de todos os músicos da banda, da ascendência armênia deles todos, né? E o show que eles fazem em 2015 em Erevan, eu estava lá nesse show, é um show épico por tantas questões, por ser o centenário de genocídio, por ser o primeiro show deles na Armênia, por ter uma chuva do diabo caindo na nossa cabeça, né? E ali dá para escutar, eles falam em Armênia várias vezes com o público, né? Várias vezes eles falam em Armênia com a plateia, eles cantam músicas armênias, inclusive na clássica paradinha de Toxic City que o Daron faz para organizar a roda, né? O Mosh Pit, ele começa a cantar duas músicas em Armênia ali, folclore armênia, músicas muito populares, então acho que é bem interessante ver esse retorno, né? Porque toda, eu sempre falo isso em meus cursos, toda diáspora pressupõe um retorno, uma diáspora ela existe porque há uma vontade de retornar, esse retorno ele pode ser físico ou pode ser espiritual, mental, intelectual, financeiro, enviar dinheiro para a Pátria Mãe para construir ou reconstruir alguma coisa, e ali é essa diáspora justamente se significando quando há o retorno dos músicos do System à Pátria Mãe, à Armênia, sendo reverenciados por 50 mil pessoas absolutamente loucas, né? Por aquilo que estava acontecendo ali. Então eu deixo essa recomendação para quem quiser e também todas as outras que eu já fiz aqui ao longo do episódio, eu te agradecer demais pelo espaço e pelo tempo pela paciência e pela atenção. Boa, cara. Agradeço demais. Você não quer falar aí do Nome de Ser Mundo, não? Nome de Ser Mundo é um podcast que já estava aí quando tudo era mato na podosfera brasileira. Começou com o Filipe Teixeira como um podcast de expatriados. Eu fui entrevistado nele em 2015 justamente para falar da minha experiência sobre a Armênia e alguns anos depois o Filipe me chamou para fazer um spin-off do Nome de Ser Política que já tem seus três anos de idade do qual eu falo de vários temas de política sempre com algum convidado. Ultimamente, ele tem se dedicado muito a refletir sobre o Oriente Médio, Irã, Israel, Armênia, Palestina e tudo mais por conta da minha atividade no GEPOM. mas a gente está vindo com novidades aí em breve então quem quiser procurar pode procurar para o Ondem que é o acrônimo de O Nome de Ser Mundo Ondem Podcasts em qualquer agregador que vai encontrar todos os podcasts da nossa rede. Boa, cara. Agradeço demais, Heitor. E é isso aí, pessoal. Ouçam todos esses podcasts que a gente referenciou e conheçam mais sobre essa história incrível da língua Armênia e da cultura Armênia. Antes da gente ir para a nossa música final, eu queria deixar alguns recados. Primeiro que a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se barra Babel Podcast. Queria agradecer a todos os nossos apoiadores. Com um pouquinho de contribuição de cada um a gente consegue tocar esse projeto e ele está chegando perto de ficar autossustentável. Então seria muito legal se vocês pudessem contribuir. Além disso, divulgação sempre é uma ótima forma de contribuir. A gente está lá no Twitter, no Instagram, no arroba Babel Podcast. A gente tem um canal no YouTube onde a gente joga os nossos episódios sempre que possível, com algum atrasinho, mas sempre. E é uma ótima forma de quem não está acostumado com podcast ouvir. a gente tem, no nosso Medium, no nosso blog, a gente sempre faz posts com os materiais complementares, com indicações, alguns textos inclusive. E por fim, a gente tem a nossa playlist A Torre de Dança onde a gente joga as músicas dos nossos episódios, as que tem no Spotify, pelo menos, e aí dá para vocês seguirem, ouvirem e darem uma volta ao mundo com a gente. Para finalizar, a gente vai ficar com uma música do show que o Heitor recomendou, do show do System of a Down. A música chama Sardarabad e é uma delicinha de ouvir, é curtinha, mas eu espero que todo mundo goste e a gente termine nesse clima gostoso de valorização da comunidade armênia. Um abraço, até a próxima. A música A música A música A música A música A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA